Música A gente pariu o carro super longe Achei que era mais perto Mas não era É aqui, achei o lugar Peraí Achei o lugar Oi, tudo bem? É aqui o evento, né? A gente vai dar uma passadinha aqui embaixo no showroom Passadinha no showroom Olá, tudo bem? Que cheiro bom Ai que cheiro bom, gente Esse é o nosso aromatizador Ah, que cheiro bom Então, a gente tem produtos Olá Então, a gente tem biocosméticos E também tem alimentos Que os biocosméticos e os alimentos Eles vão funcionar junto pra gente cuidar do nosso corpo Então a ideia é que Você cuide da sua pele E você cuida do que você come De um jeito mais terapêutico Um cuidado um pouco mais profundo Então a gente tem duas linhas de tintas A linha de alimentos A gente tem dois tipos de chá Condimento e tempero Que a ideia é que você introduza aos poucos Essas coisas na sua alimentação normal A gente não quer alterar a sua alimentação Mas facilitar Que coisas boas estejam nela também E os biocosméticos Que também são 100% naturais Mais veganos Porra, eu como sou vegetariana e vegana Então... Pra mim quando vocês falaram Que vocês chegaram Eu falei... Ai... Quando vocês chegaram Eu falei pra Inês Eu falei... Quero ir Quero ir Quero ir Você consegue desazivar Consegui abrir Colocar outra coisa Ah, que legal Sabe... A ideia é que não... Essas coisas não se percam Tão fácil na natureza Entendi É... E as nossas sacolas também São... Tudo opendendo De chita Que a ideia é que você consiga Reutilizar depois É... E é um material orgânico Né... Feito de algodão É... Então, esse é o chá milagre O que é o chá milagre? Ah... Esse chá, ele... É pra ser um milagre na nossa vida Porque ele é... Chá milagre, gente Olha que tudo Resvernecedor Ele é antioxidante Porque ele tem roibosa Ele tem chá verde Ele tem um mix de várias ervas E frutos Que a ideia é que... Chá milagre Ele também... Ele te ajude Nesse sentido, né? Aí tem o chá love Olha que bonitinho Que a gente ganhou, gente De grupo Uma dinamficazinha Você precisa dos produtos Eu vou... Muito bonitinho, né? A tua sacolinha tá... Tá bom Eles vão explicar um pouquinho Dos produtos, ó A gente tá sem sapatinha Como eu falei pra vocês Ó... E eles vão explicar um pouquinho Dos produtos aqui pra gente Olha que bonitinho, gente Aí a gente ganhou uma eco bag Também, ó E os produtinhos Isso aqui não é um kit, tá? Isso aqui é um produto Que eles usam pra venda mesmo, tá? Então vamos ver Vamos ver o que ela vai explicar pra gente Eu nem abri Os funcionais Gourmet Que eu adoro também A coisa da cozinheta E os tipos de turísticas Que a gente vai começar Daqui a pouco Gente, foi muito, muito legal o evento Pena que eu tive que sair antes Porque eu tenho um outro evento Daqui a pouco Que é um jantar De uma... De um político Que eu vou participar Uma pena Mas valeu Foi até uma aula, assim Porque ela foi uma monja Durante um tempo E foi bem bacana Ouvir Tipo que o espírito O corpo e mente Tem que estar sempre em harmonia Porque se uma das coisas Estão desequilibradas Tudo fica ruim Então foi bem bacana mesmo E... Eles usam Coisas veganas, né? Óleos usenciais Tudo vegano E ela tava falando que tipo O homem destruiu Todo o planeta, né? Pra agora A gente tá nessa... Nesse trabalho de reconstrução Ou seja Ai, lindinho Um cachorrinho muito fofinho A gente tá no trabalho De reconstrução Do planeta, né? Muitas pessoas preocupadas Com o meio ambiente Então temos que recomeçar Tudo de novo Então foi bem bacana Foi bem interessante mesmo E agora tô caminhando De volta ao carro E depois eu vou fazer Uma matéria escrita Sobre esses produtos E vou postar No acontececuritiba.com.br Pra vocês poderem ler Mais sobre o assunto E a Ana tá lá No Datafolha Como eu falei pra vocês Eu não me lembro se eu falei Mas acho que eu falei O Acontece Curitiba Foi um dos poucos Veículos de imprensa Aqui de Curitiba Selecionados Do Paraná Pra esse seminário Que através de uma pesquisa Que eu vi Não sei quantas mil pessoas E o Acontece Curitiba Foi citado Que legal, né? Então como nós não podíamos Estar as duas no mesmo local A Ana foi pra lá Participar desse evento E depois eu conto mais Pra vocês Como foi O nosso envolvimento Neste outro evento Lá no portal também O Das Curitiba Gente, um beijo Muito obrigada Por estarem comigo aqui Mais nesse passeio E agora eu vou pedir Pro outro local Porque eu tenho que me trocar E ir Tchauzinho